Olha, nasci e me criei tocando novena, mas meu pai, tenho o orgulho de dizer isso hoje para toda a nação que me conhece como João do Pifo de Caruaru, e meu grande mestre foi Alfredo Marco dos Santos, que foi pai e foi mestre, e me deu uma grande herança que foi o Pifo para me tocar, graças a Deus, tenho a honra de dizer isso, e como eu fui capaz de tocar com ele, tocando novena, que a banda de Pifo é conhecida por tocar novena, e toquei muita novena mas meu pai, mas foi de Marco dos Santos, assim olha, olha. Música 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 É assim que eu toquei muita novena mas meu pai, nunca me esqueço da novena porque... tem gravado nesse juiz velho, essa cabeça tá aqui, tudo gravado, e a gente não esquece de momento a novena. Música Música Música